Simbora Mastruz! O melhor forró do planeta! O que é o CDS? Isso! O que é o CDS? Travando tudo! Beijo! Jovem montado e sem uma razão O chapéu de couro, o laço de mão Seu belo chave me faz cantar O rosto antilutador Que trabalha com calor Com toda dedicação E a galera solta mais pra mim O meu vai! O que estou? Na pista da paixão O meu vaqueiro, o meu guião O que estou? O meu coração Na pista da paixão Eu estou sem tal direita Tua roupa queixada Qualquer lugar Eu vou seguir o meu guião Seus nossos fortes, sua cor Vaqueiro, eu quero o teu calor Em teus braços quero estar O meu vaqueiro, o meu guião O que estou? O meu coração Na pista da paixão O meu vaqueiro, o meu guião O que estou? O meu coração Na pista da paixão Valeu, o meu amor Valeu, o meu amor Meu calor Valeu, o meu amor Em você Valeu, o meu vaqueiro Eu vou Valeu, o meu amor Valeu, o meu amor Em você Valeu, o meu vaqueiro Simbolo Travando tudo Sérgio C10 Vídeo da mídia O pau estourado O que é o C10? Galera do Joaquim Pires E aí A CIDADE NO BRASIL